A MENHA Onde está o metelofote? Metelofote! Olha, olha eu aqui! O Sraia, o metelofote! Olha! 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 Eu estou aqui! Olha! Eu estou aqui mesmo! Está? O Sraia! Nenão! Olha que mulher! Olha a guarda! Nenão! Metelofote! Está de Fernando! Sim, estou de Fernando! Sim, com os custos, os primos nomes. Dão, 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 dão. Soraya, Soraya, ande para aí, tu aqui.